Primeiro, bem-vindos, então, à quarta e última sessão do curso de extensão O Fenômeno Religioso à Luz da Antropologia. Meu nome é Gabriel Banaja, eu vou dar a sala de hoje, o nome está aí, os estudos sobre religiões de matriz africana no Brasil, subtítulo Tradições Acadêmicas e Etnografia. Esse subtítulo, eu queria chamar a atenção de vocês logo, ele indica uma divisão, não só dessa aula, mas também do campo de estudos em questão, em duas grandes áreas. Sempre se falou a respeito das religiões de matriz africana no Brasil, e os estudiosos que falaram a respeito dessas religiões falavam também a respeito dos outros estudiosos, dos estudos que lhes precederam, como é comum de acontecer. Nessa área de estudos, contudo, esse diálogo com a geração anterior, ele é bastante intenso em determinada medida, objeto de estudo mesmo dos acadêmicos dessa área. O que acontece é que muitas vezes as pessoas falam até muito mais dos estudos anteriores do que das religiões de matriz africana propriamente. eu vou tentar trazer essa atenção aqui também na aula, falando um pouco de cada uma dessas áreas, mas também em função desse espírito de corpo da proposta do curso de extensão, eu vou me centrar mais a respeito dos estudos especificamente, que inevitavelmente, claro, falam também das religiões de matriz africana, as interseções são inevitáveis, sem dúvida. Atitude de introdução, então. Tem uma questão inicial, que é uma questão de denominação mesmo desses próprios estudos. Os estudos de religiões de matriz africana no Brasil não começaram, não surgiram com esse nome, ainda no final do século XIX, eles surgiram no interior desses chamados estudos sobre o negro, ou estudos do negro, da questão negra no Brasil. Rapidamente, contudo, especialmente seu primeiro grande nome, grande estudioso, que foi Nina Rodrigues, passaram o estudo para especificamente as manifestações chamadas, posteriormente, de culturais. Daí, então, as religiões de matriz africana, especialmente o candomblé. Nina Rodrigues tinha pretensões de estudar muito mais amplamente todo o restante da cultura e da vivência da população negra trazida para o Brasil, mas, efetivamente, esse projeto nunca se concretizou, ele realmente se centrou muito mais no estudo das religiões, especificamente do candomblé. Nina Rodrigues era médico, era o médico legista, também considerado antropólogo, etnólogo, se bem que a própria antropologia, nessa época, era consideravelmente nascente. E os estudos dele, apesar de serem considerados praticamente uma referência obrigatória, ainda até os dias de hoje, são profundamente marcados por determinadas concepções, que eu chamei aqui de, vou chamar de discurso médico-biológico. Antes de chegar a Nina Rodrigues, contudo, é importante falar a respeito de uma, de como essa denominação foi caminhando ao longo do tempo. Como eu falei, a gente começou com os chamados, os estudos sobre o negro, e logo em seguida, com essa incursão de Nina Rodrigues nas religiões chamadas afro-brasileiras, elas vão passar a se chamar dessa forma, vamos chamar estudos sobre religiões afro-brasileiras. Esse é um nome que vai ficar sendo conhecido como clássico para a disciplina, até muito recentemente, e vai tratar justamente desse momento em que o principal é o estudo das religiões que surgiram aqui no território nacional, e em contato com uma realidade muito distinta daquela dos povos trazidos à força da África para cá. Eu vou chegar mais adiante em detalhes desse movimento, mas já adiantar que nós temos praticamente um terceiro momento atualmente, que é o que eu escolhi, inclusive, para o título da aula, que é das chamadas religiões de matriz africana no Brasil. Aqui tem um deslocamento muito importante da passagem das religiões sendo chamadas de religiões afro-brasileiras, pelas sendo chamadas de religiões de matriz africana, que está relacionado, de uma forma talvez indireta, mas muito próxima, conceitualmente, de um outro deslocamento que aconteceu no campo da etnologia, no campo dos estudos das populações indígenas no Brasil. Esse campo, ele também foi dividido, especialmente ao longo do século XX, continua assim até hoje também, em duas áreas que a gente poderia chamar de etnologia brasileira, de um lado, e etnologia indígena, de outro. Qual seria a diferença entre essas duas etnologias? Uma delas, em princípio, a etnologia chamada etnologia brasileira, de certa forma pode ser considerada uma herdeira do próprio indigenismo, da forma como o Estado brasileiro lidou com a sua população indígena, e ela está interessada principalmente em pensar esse contato, em pensar as relações desses povos indígenas com essa sociedade dita abrangente, na qual está presente de forma muito marcante na vida dos indígenas, principalmente a figura do Estado. A chamada etnologia brasileira, então, se interessa muito fortemente, primariamente, talvez, pelos processos de conexão, de contato, e não só das visões do Estado a respeito das populações indígenas. Em contraposição a ela, a gente poderia definir essa chamada etnologia brasileira, o termo é de Eduardo Vieiros de Castro, para fazer uma diferença desse outro tipo de antropologia, que estaria interessado principalmente nas conceptualizações nativas a respeito dos próprios indígenas e também a respeito do Estado Nacional. Esse é um ponto muito importante. Eu fiz esse ligeiro paralelo para indicar que, no caso das religiões de matriz africana, no Brasil, existe um deslocamento, a gente vai chegar lá no final da aula, muito similar, e a diferença do uso desse nome, que tem sido utilizado cada vez mais frequentemente, hoje em dia, de religiões de matriz africana, e no Brasil, não necessariamente brasileiras, se conecta a esse tipo de rotação de perspectiva, como chamo o autor. A evitação, então, desse termo brasileiro, especificamente, vai ser usada principalmente porque os autores desejam se afastar dessa conexão que supunha que o Estado Nacional necessariamente sobrecodificava as religiões de matriz africana no Brasil. Mais adiante deve ficar mais claro isso. Vou passar por uma breve parte histórica para falar a respeito do surgimento efetivo dessas religiões aqui em solo nacional. Nem todo mundo sabe, em geral, as pessoas que não costumam estar próximas desse campo de estudos, que as religiões de matriz africana, da forma como elas surgiram aqui no Brasil, efetivamente são invenções, são grandes construtos, criações nacionais, de uma certa forma, ocorridas em território nacional. No próprio continente africano não existe candomblé, não existe umbanda da forma como a gente encontra aqui no Brasil. É claro que isso não significa que elas tenham sido inventadas do nada. Existe um repertório muito importante de símbolos, práticas, discursos, das chamadas religiões tradicionais ou das tradições culturais dos povos africanos realizados em próprio solo africano. A questão é que elas não foram trazidas, vamos ver um pouco adiante por quê também, de maneira imodificada para o solo nacional. Existem dois grandes, existiram dois grandes movimentos migratórios de escravização, de aporte forçado de populações africanas para o Brasil como escravos, que vale a pena a gente notar aqui, em função das características distintas dos povos que foram trazidos, em primeiro lugar, e em segundo lugar das datas em que eles aconteceram, porque a distância histórica dos dois processos causou também algumas transformações. A primeira grande leva de escravos trazida para o Brasil, no século XVI ainda, e principalmente até o século XVII, ela consistia de escravos vindos de uma determinada região da África, basicamente no que hoje é a nação de Angola. São povos chamados povos banto, falantes de uma língua, de diversas línguas, na verdade, mas dessa mesma família linguística banto, a mais conhecida delas normalmente é quimbunto, ou quimbando, dependendo do autor. E esses povos, eles consistiam principalmente de povos tradicionais de organização tribal. Diferentemente da segunda leva de escravos, que eu vou falar adiante, eles não possuíam centralização estatal, não tinham instituições como reis, príncipes, família matriarcal, como era nessa segunda leva de povos que foram trazidos para cá. Esses primeiros povos que foram trazidos para cá, para o Brasil, foram, claro, destinados ao trabalho escravo, e massificadamente foram perdendo sua língua, seus costumes, principalmente, foram sendo cada vez mais obrigados a aprenderem e a se comunicarem em português. Isso, claro, tinha uma função também de tentar dirimir possibilidades de revolta desses povos, e de também desorganizá-los e deixá-los mais propícios ao trabalho escravo. Essa escravidão que vai durar, dessa primeira leva de povos, aproximadamente uns 200 anos, vai ser complementada em uma segunda grande leva de escravos, que vai ser trazida no final do século XVIII, mas principalmente no início do século XIX, ao longo quase dele todo, por escravos do que hoje se considera do reino da Nigéria, e do Benin também, mas principalmente são povos de Keto, chamados povos Nagô, ou povos Geji, falantes principalmente de língua yorubá, ou de línguas da família Fon-Ewe, nesse segundo caso do Geji. Quais são as duas, então, grandes diferenças desse segundo aporte de escravos aqui para o Brasil? A primeira é que eles vinham de uma sociedade bastante diferente dessas dos primeiros. Lá eles tinham uma sociedade realmente centralizada, estatizada, com príncipes, reis, grandes sacerdotes, uma organização muito mais hierarquizada do que o caso dos primeiros. E a segunda grande diferença é essa distância histórica que separa os primeiros povos dos segundos, que ocasionou grande perda cultural, comparativamente, dos primeiros em relação aos segundos. Se nós temos aqui no século XIX ainda, no metade do século XIX, em torno de 1850, esses povos vindo com africanos, efetivamente, sendo aportados para o Brasil, encontrando descendentes de outros africanos dessa primeira leva migratória, já, digamos, aculturados, já perdendo sua língua materna, suas formas de organização, esses novos africanos que chegam, chegam com essa memória cultural muito fresca, muito viva. E conseguem, em função de outras conjunturas históricas, também se organizar de modo a elaborar isso que ficou conhecido hoje como candomblé. O candomblé surge, então, assim, efetivamente, a depender da casa, de culto e do tipo de prática que se coloque para trás, pode ser regredir essa data até o final do século XVIII, mas é provável, realmente, que ele tenha surgido no início do XIX. E, claro, que se o candomblé surge em função da atuação desses povos, que são os povos iorubanos, digamos assim, eles não surgem num vácuo em relação ao contato com os outros descendentes africanos que aqui residiam. Esses africanos dessa primeira leva, vindas de Angola, tinham também suas práticas e mantinham-nas da forma que lhes era possível, em geral, com um culto doméstico, normalmente. Mas não se tratava, efetivamente, como veio a ser com essa segunda leva, de um culto verdadeiramente institucionalizado, com grandes confrarias, com grandes templos, como se tornou o candomblé a partir de então. Mais adiante, a gente vai ver que isso vai ter algumas implicações importantes para a forma como essas religiões foram estudadas e podem ser concebidas até hoje. De qualquer maneira, as religiões de matriz africana no Brasil foram... De vez em quando, eu também vou falar em religiões afro como um certo atalho, mas vocês entendam essa expressão que eu estou querendo usar. Ela foi se desenvolvendo, se transformando, se ampliando, com certeza, se expandindo pelo território nacional e a Lúris também. Existem, realmente, diversas outras religiões de matriz africana nas Américas, em Cuba, especialmente, mas também em outros países da América do Sul. E no Brasil, especificamente, nós temos uma grande gama de cultos, hoje em dia, de religiões. Vou só mencionar algumas para ter esses nomes em mente, caso, para o pessoal que não é tão da área. Mas a gente tem, além dos grandes candomblés, dos dois grandes candomblés, que seriam o candomblé de modelo G de Nagô, de um lado, e o candomblé Angola, de outro lado, temos o Xangô, de Recife, o Tambor de Mina, do Maranhão, a Umbanda, que já se espalhou, realmente, pelo território, praticamente todo, o Batuque, que é a forma como elas são conhecidas, tanto no Pará, quanto no Rio Grande do Sul, o Terecô, o Molocô, o Jarei, o Catimbó, a Jurema, o Toré, diversas manifestações, muitas delas, inclusive, com interseções, com comunicação, com práticas tradicionais dos povos indígenas, especialmente no Norte, no Nordeste, mas, principalmente, no Norte do país. Vou passar, então, efetivamente, para esse panorama dos estudos, da forma como as religiões foram pensadas desde seu início. Aqui eu volto para o Nino Rodrigues. Aquela interpretação que havia falado dele de uma leitura praticamente médico-biológica do substrato dessas religiões. Como que Nino Rodrigues entendia a existência das religiões de matriz africana no Brasil. Sem dúvida, estava na mente dele e dos estudiosos que lhe seguiram um problema que era o chamado problema da integração do negro na sociedade nacional. Claramente, um problema com um viés fortemente racista, e que encarava a presença das populações negras como um mal necessário e a ser gradativamente abolido por uma obra efetivamente biológica, com miscigenação e com futura importação de pessoas brancas para o Brasil, para que a raça fosse cada vez mais se diluindo no território nacional. É importante ter em consideração que esses eram algumas das orientações dos trabalhos desses primeiros acadêmicos, porque isso vai condicionar, de fato, a interpretação, as leituras que eles fizeram dessas religiões. O fato dele ser médico, justamente, é muito significativo aqui. Ele misturava, de uma certa forma, essa antropologia nascente com uma psicologia também de fortes matizes racializantes, que considerava que os povos negros eram mentalmente inferiores aos demais, e, com certeza, tinha em mente esse evolucionismo globalizado que unia todas essas leituras a respeito desses povos. Um principal discípulo dele, de Nina Rodrigues, foi Arthur Ramos, que vai fazer um pequeno deslocamento em relação à obra do primeiro, principalmente porque ele vai começar a tirar a questão de um fundo excessivamente biológico ou biologizante e passar um pouco mais para uma questão de mentalidade. mas, ainda assim, continua claramente com esse terrível viés racista que tinha a pesquisa de Nina Rodrigues. A diferença com Arthur Ramos, principal, é que ele imaginava que o próprio progresso iria extinguindo essa mentalidade que eles atribuíam a uma mentalidade negra específica. Mesmo que a miscigenação, claro, viesse a ajudar nesse sentido, na visão deles, esse mesmo processo, ela não seria a única responsável. Haveria um processo efetivamente mental de representações, que transformaria o que eles consideravam uma marca de atraso para a nação. O ponto principal a reter deles, que é realmente pouca coisa hoje em dia, é bastante difícil ler os trabalhos deles hoje em dia sem estar deixando de lado essa grande mácula que eles marcam, que marca o trabalho deles, mas é interessante notar que eles definiram uma determinada problemática para o estudo das religiões de matriz africana no Brasil e que foi acompanhada quase até o final do século XX. E qual era essa problemática? Era a consideração dessa estranha permanência, dessa sobrevivência dos cultos, das religiões de matriz africana no Brasil. Eles viam isso como, de fato, um contrassenso, uma impossibilidade, uma incompatibilidade entre esse tipo de manifestação religiosa, cultural, e a nação que estava se construindo. E é interessante que muitos outros estudiosos, posteriormente, vão manter, de alguma forma, essa premissa, ainda que cada vez mais matizada e tentando, da melhor maneira possível, escapar dessa hierarquização, desse evolucionismo que marcava os primeiros pesquisadores. Temos uma primeira virada importante, então, nos estudos aqui no Brasil, que é o surgimento dessa perspectiva que eu estou chamando aqui de mais culturalista. Ela é marcada, principalmente, pela chegada, em torno da... durante a Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, desse antropólogo americano, chamado Melville Herskovitz. Herskovitz era um estudioso da antropologia norte-americana, basicamente um filiado da famosa Escola de Cultura e Personalidade. e ele vai fazer um estudo comparativo aqui no Brasil. Ele veio para cá para comparar essas religiões que ele havia considerado como sobrevivências, também, dos cultos tradicionais africanos, com uma experiência própria que ele havia tido no Daomé, na África. Herskovitz vai ter um desenvolvimento muito importante, crucial, também, para o estudo dessas religiões, que era estudá-las não apenas como religiões, ou seja, não somente como uma esfera apartada do resto da realidade social dos seus praticantes. Herskovitz estudava essas religiões, propunha que se estudassem essas religiões como, efetivamente, um verdadeiro modo de vida que integrasse completamente a existência das pessoas que se dedicavam a elas. E isso era importante, ele dizia, mesmo se, digamos, num nível consciente, aquelas pessoas fizessem essa separação e não concedessem a mesma importância para a religião que ele estava considerando. Como ele considerava, de fato, essas religiões de matriz africana no Brasil como um modo de vida, efetivamente, abarcante, ele vai estudar essas religiões de acordo com o método que é utilizado até hoje, na verdade, de observação participante e que envolve uma longa incursão nessas religiões, nos terreiros, e vivência bastante próxima e de longa duração com os membros dessas religiões. De toda forma, a metodologia que ele vai usar e as bases teóricas de Herskovitz colocam esses estudos dele numa base de alguma forma funcionalista. Eu vou chegar lá, como é que a gente tem de certa forma um cultural funcionalismo aí com o Herskovitz. de todo modo, o benefício principal do estudo dele aqui no Brasil foi o fato dele ter removido essas religiões desse domínio a que elas tinham sido inicialmente confinadas, que era o de uma patologia. Porque, nos estudos de Nina Rodrigues, principalmente, de Arthur Ramos um pouco depois também, elas eram entendidas como expressões de determinados estados mentais patológicos, efetivamente. basicamente, o que eles diziam é que as mulheres em possessão eram uma forma de histeria coletiva e que aquela seria a forma como a histeria dessas mulheres poderia encontrar uma saída, uma certa válvula de escape em relação ao seu meio. Seria a forma como era possível lidar com essa histeria. Herskovitz vai falar que, de forma alguma, nem a possessão, nem as demais vivências numa religião de matriz africana tinham nada de patológico. Ao contrário, era um comportamento perfeitamente normal e normal em dois sentidos. Normal tanto estatisticamente falando, porque a recorrência da possessão é realmente muito grande nos terreiros, como normativamente falando. Não havia nada que, de acordo com os estudos que Herskovitz estava propondo fazer, dissesse que as religiões ou a possessão fossem necessariamente estados desviantes, patológicos, marginais. Esse é um desenvolvimento realmente muito crucial dele. Herskovitz também, assim como os primeiros estudiosos, vai ficar centrado principalmente no candomblé. Apesar de já verem essas outras, de já verem essas outras religiões nascentes no território nacional, na época dele já realmente mais desenvolvidas, eles se centram especificamente no candomblé baiano, no candomblé baiano de Salvador e dentro de Salvador, mais especificamente, inclusive, no candomblé, basicamente, de três casas que são aparentadas, descendentes praticamente da Casa Branca do Engenho Velho. E o que acontece com os outros cultos que ainda, que já existem no território nacional, mas que ainda não estão sendo estudados? Eles, sem dúvida, vão proliferando, vão se desenvolvendo, vão tendo seu percurso histórico e seu desenvolvimento que vai ser muito posteriormente analisado por outros estudiosos, de certa forma, deixado de lado por esses primeiros estudiosos. A gente vai ver por que exatamente. Mas é importante notar que também havia uma série de práticas que poderiam ser chamadas, são chamadas hoje em dia também ou de cabindas ou de cambindas ou de cabulas, que eram relacionadas principalmente àquele primeiro fluxo migratório das populações banto, que era, como eu falei, esses cultos domésticos e era uma forma de organização possível que os bantos haviam encontrado para manter suas religiões. E é claro que sobre essa base, sobre esse fundamento banto, na verdade, é que, de certa maneira, o candomblé vem a se constituir com essa segunda leva migratória. Eu mencionei, então, que o Herschelvis tinha essa noção de que a gente pode ler o trabalho do Herschelvis como uma certa forma de cultural funcionalismo. Por que exatamente? Ele considerava que os terreiros, eles existiam enquanto estruturas sociais, num sentido bem preciso, de que eram sistemas de posições que seriam ocupados por indivíduos de acordo com a sua situação pessoal, com a sua situação individual. Claro que socialmente influenciado, mas a gente tem que lembrar que ele veio formado por essa escola americana de cultura e personalidade que tinha realmente essa base, esse fundo também um pouco psicológico, psicologizante, de pensar os indivíduos e da forma como os indivíduos utilizavam e eram utilizados pela cultura para se ajustar de acordo com as suas desejos, seus anseios pessoais. Daí a gente vai ver esse lado que eu estou chamando aqui de funcionalista dele. E surge aqui com o Herskovitz já, pelo menos um esboço de uma teoria que vai ser cada vez mais radicalizada posteriormente, que é a ideia de que as culturas negras e as culturas das religiões de matriz africana existiam e elas funcionavam como alternativas culturais de compensação. Por que ele falava que eram alternativas culturais compensatórias? Porque ele dava como um dado que as populações que pertenciam a esses cultos, que eram membros desses terreiros, eles eram necessariamente inferiores estruturalmente nesse quadro de uma sociedade considerada global, mais abrangente, nacional. Então, o resto que vai dizer, realmente, são diversas pessoas que não têm como ter saídas dessas posições que elas estruturalmente já ocupam na sociedade, são trabalhadores mal remunerados, são descendentes de escravos, têm pouco capital social, e a forma como eles têm de se compensar, que é realmente uma interpretação que depois vai ser muito questionada, mas não antes de receber outros desenvolvimentos, ela surge aqui com o Herschel, como que essas religiões podem servir como esses mecanismos compensatórios em função de uma realidade considerada inferior. nessa mesma época, um pouquinho depois, na verdade, de Herschel ter vindo para o Brasil, começa a fazer os seus estudos aqui um outro estudioso, um francês, na verdade, e que provavelmente é o estudioso mais importante de ser lido até hoje em dia, que tem uma obra muito vasta e praticamente incomparável, tanto em qualidade quanto em alcance efetivo de sua empreitada, que é Roger Bastide. Bastide vem para o Brasil, vem para São Paulo, dá aulas aqui por um tempo e se dedica principalmente a estudar novamente esse candomblé de Salvador e também posteriormente em rápidas incursões pelo território nacional, faz uma grande obra a respeito das religiões, que é o nome de uma das duas teses de doutorado dele, porque naquela época na França você tinha que defender duas teses de doutorado, uma delas era chamada o candomblé da Bahia, rito, nagô, e a outra o famoso as religiões africanas no Brasil, que não fala apenas do candomblé, muito importante, muito interessante o tipo de hipótese que Bastide vai começar a levantar a respeito do desenvolvimento dessas religiões até então e do futuro dessas religiões, também faz previsões a respeito do que viriam essas religiões, nem todas se concretizaram, muitas não se concretizaram na verdade, mas Bastide supunha que a Umbanda principalmente seria a religião nacional por excelência e ele imaginava que ela efetivamente suplantaria o candomblé num futuro com essa inevitável industrialização crescente, monetarização, capitalização cada vez maior do país e a gente vê aqui como nessa hipótese dele ele se aproxima daqueles primeiros estudiosos, naquela problemática central que eu falei, dessa estranha permanência dos cultos numa sociedade que em princípio não lhe seria adequada. De toda forma, essa perspectiva que eu estou chamando aqui de sociológica, que é praticamente inaugurada e por Bastide de quem ele é realmente o maior expoente, ela tem outros avanços fundamentais para o estudo das religiões de matriz africana no Brasil. Bastide era sociólogo, diferentemente do Herskovitz, e ele dizia que ele queria fazer aqui no Brasil essa chamada sociologia causal e histórica do desenvolvimento das religiões de matriz africana no país. Bastide ainda tinha grande influência da escola sociológica francesa, justamente, e fazia essa, ele acabava trabalhando com essa oposição entre religião e magia de uma forma muito forte, muito marcada, e isso marcava também as conclusões a que ele foi chegando com os seus estudos, porque ele acaba, claro, conferindo um lugar tão central, importante, e faz um estudo tão aprofundado e muito digno, realmente, que confere grande dignidade para as pessoas que ele está estudando. Em relação ao Candomblé, o mesmo já não se pode dizer dos estudos de outras religiões que ele fez, especialmente daquilo que ele mesmo se chamou e se convencionou a chamar até hoje da macumba, principalmente carioca e hoje em dia também um pouco paulista. Mas Bastide colocava essa macumba e todos os cultos equivalentes a ela no resto do território nacional nesse polo da magia. E dizia que, efetivamente, você tem uma religião que é legítima, genuína, que tem ligação com sua história, com suas raízes ancestrais, que seria o Candomblé, o Candomblé baiano, o Candomblé daquelas três casas, especificamente, principalmente, como uma espécie de protótipo. Enquanto outros cultos, aí sim, nos outros cultos é que poderia haver charlatãs, aproveitadores, pessoas ligadas à criminalidade, marginalizados. Então, esse concessão de desenvolvimento que vai ser justamente questionado depois de Bastide, a gente vai chegar lá, mas que começa com ele e marca, de uma certa forma, os estudos que ele propõe fazer. De toda maneira, Bastide tem uma hipótese que é realmente singular e de uma grande genialidade, que é a respeito das formas de constituição das religiões, daquele momento que eu falei do surgimento efetivo das religiões de matriz africana aqui no Brasil. O que Bastide vai dizer? Ele usa uma linguagem que ainda é bastante, quase marxista, de uma certa forma, de infraestrutura e superestrutura, mas ele fala mais de um lado que ele chamaria de infraestrutura, então, da base morfológica institucional, das relações entre as pessoas, entre famílias, entre instituições, e, de outro lado, a superestrutura que seria o conjunto das representações da cultura, dos valores, principalmente dos valores religiosos, nesse caso. O que Bastide diz? Bastide vai falar à escravidão e, efetivamente, trazer a força e desagregar os povos africanos, os membros dos povos africanos que foram trazidos para o território nacional. Ocasiona o rompimento dessas ligações, ou seja, você destrói a infraestrutura dos povos que foram trazidos para cá. Você não permite que eles falem suas línguas, que eles mantêm seus laços, suas ligações de parentesco, suas ligações organizacionais, seus templos, sua hierarquia, suas divindades, seus reis também, seus príncipes, sua nobreza. Mas as pessoas ainda assim trazem para cá o quê? Os seus deuses, trazem suas práticas culturais, trazem também, de uma certa forma, sua língua no embate, numa luta que procurou ser mantida. E é claro que não é à toa que essa segunda leva de escravos conseguiu manter muito melhor a sua língua de uma maneira mais incólume do que aquela primeira. Eles são separados quase por 200 anos de escravidão da primeira. A gente tem gerações e gerações de brasileiros, filhos de africanos aqui. E na segunda leva eles são confrontados com africanos que acabaram sendo trazidos da África, que estavam vivendo em seu meio. Bastide vai, também esse é um dos pontos criticados na obra dele, mencionar que isso se deveria a uma natural superioridade cultural dos povos urbanos. Seria em função dessa superioridade cultural que eles teriam sido capazes de manter as suas formas de organização, as suas formas culturais, seus valores, quando trazidos aqui para o território nacional. Claro que a gente depois vê que não há nenhum fundamento efetivamente nessa hipótese, mas que existem razões históricas para que tenha havido essa disparidade. Como eu já mencionei, a distância temporal que separa os povos para cá e suas características também anteriores, uma sociedade completamente estatal e hierarquizada e outra que funcionava em modelos muito mais horizontais. Bastide fala, então, que os povos trazidos para cá vão perder essa sua infraestrutura, mas vão manter essa superestrutura e vão fazer o quê? E aí ele tem uma inversão que é o ponto genial realmente dele. Eles vão fazer com que a superestrutura trazida para cá por esses povos africanos seja capaz de uma certa forma de secretar uma nova infraestrutura, que é realmente o modelo de organização dos terreiros de Candomblé. E o que que há de uma diferença principal ritual de culto? Em território africano era muito comum de praticamente todos os povos que fossem adorada apenas uma divindade por cada local. Então, a cidade de Queto tinha sua divindade protetora e toda a população de Queto adorava aquela divindade, havia possessão para aquela divindade, mas apenas para aquela. E a mesma coisa acontecia em outras cidades, a mesma coisa acontecia em relação a acidentes geográficos naturais e cachoeiras e rios e planícies que recebiam essa conexão com as divindades que eram divinizadas de maneira dialógica, com certeza. E isso fazia com que essas divindades fossem adoradas então exclusivamente pelos povos que eram próximos daqueles locais ou adoravam aquela divindade que era patrona de alguma forma daquele local de uma cidade, por exemplo. Aqui no Brasil isso não vai ser possível. As populações realmente foram completamente separadas, como eu falei, de uma forma proposital, inclusive, e a forma como os sacerdotes que foram trazidos para cá também, principalmente sacerdotes e sacerdotisas que foram trazidos para cá do território africano encontram para manter vivas as suas tradições, as suas práticas de culto, é fazer um modelo de confraria, um modelo que permita que adoradores de divindades distintas se congreguem no mesmo espaço, que passa a ser esse espaço de resistência, que são os terreiros até hoje, e que num mesmo terreiro possa haver adoração e a incorporação, a possessão pelas mais diversas divindades, às vezes, inclusive, falantes de línguas diferentes. Esse modelo realmente é uma invenção única e genial aqui no país e Bastide é um dos primeiros que coloca essa hipótese dessa criação desse vácuo sociológico que vai ser nutrido, suprido pela superestrutura. É importante ressaltar inclusive as orientações sociológicas de Bastide com quem ele havia estudado diziam que o que acontecia era sempre exatamente o contrário, que essa influência quando ela acontecia ela era primordialmente da infraestrutura sobre a superestrutura e não o contrário. Além disso, e essa mesma hipótese vai fazer com que Bastide suponha, ele postula o que ele chama de princípio de corte. o que é o princípio de corte? É uma forma dos membros dos terreiros lidarem com essa disparidade pelo menos inicial e depois que vai perdurando entre as suas superestruturas e as suas infraestruturas. Ou seja, como podem pessoas que são forçadas a trabalhar com os piores trabalhos possíveis, que eram escravizadas, que depois da abolição vão conseguir mínimas chances de inserção nesse modelo da sociedade nacional, se transformem em grandes sacerdotes, se transformem em deuses enquanto estão nos seus terreiros, consigam estabelecer uma estrutura hierárquica formal em que lá eles mandem, lá eles são os donos do pedaço, digamos assim. Bastide vai falar, existe esse princípio de corte. Os próprios membros dos terreiros fazem uma divisão entre as suas vidas para que isso permita que eles lidem com essa situação que seria intolerável no seu dia a dia e sublime no seu cotidiano religioso. É claro que essa hipótese Bastide, ela está ligada a esse momento do vácuo sociológico que eu falei, da constituição das religiões, mas ela também é problemática porque ela cria um abismo, aumenta uma separação que ele fala, realmente ele fala não existe contato possível entre essas duas realidades, que faz com que seja difícil avaliar outras esferas, outros momentos da realidade, da vida dessas pessoas que também fazem parte, esse que é o ponto-chave, da sua existência religiosa. Esse vai ser um dos pontos criticados na obra de Bastide por aqueles que vão suceder a ele. Bastide, como Herzogovic, também vai falar a respeito desse caráter de adaptação e de compensação que as religiões poderiam fazer, então. Essa talvez seja a única conexão que Bastide faça, a única exceção que ele faz ao corte, é que as religiões funcionariam como espécies de amortecedores existenciais para que as pessoas pudessem continuar levando suas vidas adiante. aí já estamos chegando à década de 1970, quando vamos chegar a esse novo desdobramento, e é fundamental ver também que esse novo desdobramento que eu vou comentar agora, ele vai abrir possibilidade de que outras religiões de matriz africana passem a ser estudadas da mesma forma como o candomblé era incessantemente estudado por esses primeiros pesquisadores. essa nova perspectiva que a gente poderia chamar de sociopolítica, não necessariamente sociológica, mas sociopolítica, ela vai estar interessada principalmente nesse ponto de compensação, e vai falar a respeito das religiões de matriz africana como maneiras de lidar com essa estrutura hierárquica a qual as pessoas estão sujeitas e tratar o pertencimento dos membros dos terreiros às religiões como formas de se aceder hierarquicamente ainda que nem sempre reais, nem sempre bem efetivas. O que acontece? Por que a gente chama essa perspectiva de sociopolítica principalmente? Porque ela está interessada sobretudo nessas relações de poder. e nessas relações de poder e na forma como as religiões de matriz africana podem responder, podem se dobrar, podem ser influenciadas por essas estruturas de poder que essa geração de pesquisadores vai considerar como extrínseca e sobredeterminante de uma certa forma das próprias religiões. diante dessa realidade que é infinitamente mais forte e infinitamente mais poderosa do que a realidade dos membros dessas religiões, o que essas religiões podem fazer em resposta a essa dominação, a esse preconceito, a essas formas de dominação de fato às quais essas populações estão sujeitas. e vão surgir principalmente duas hipóteses. Primeiro, a primeira é de que essas religiões seriam formas de resistência a essa dominação, que é um pouco o que o Bastide vai dizer. Na religião, os membros das religiões de matriz africana encontram ferramentas e utensílios para que eles possam resistir a essa dominação de que eles seriam às quais eles estariam sujeitos externamente. Aí também é uma discordância em relação à eficácia dessa resistência. Ela poderia ser uma resistência considerada ineficaz, porque efetivamente não levaria a nenhuma grande mudança, ou ela pode ser considerada eficaz a depender do autor em função de pequenas conquistas que seriam feitas pelos povos pertencentes aos terreiros. o outro lado diria que essa tentativa de resistência nada mais é do que uma ilusão e que as próprias religiões de matriz africana seriam como que utilizadas por essas formas de dominação para que a dominação continuasse existindo. religião álcool do povo, classicamente. Essa interpretação vai se centrar principalmente na Umbanda e é interessante ver por que essa junção da Umbanda que é um culto que vai ter grande influência do espiritismo kardecista e grande participação cada vez maior de pessoas brancas do Brasil não só no culto mas na liderança e na organização do culto desses cultos da Umbanda e a maneira pela qual a Umbanda vai acabar funcionando como esse novo mecanismo de dominação e aí dominação bem direta na verdade é como se as lideranças brancas fossem se apropriar desse repertório cultural social disponível trazido da África para cá para que os povos fossem cada vez mais sujeitos à dominação aqui dentro e daí a presença de membros da classe média dentro da Umbanda os autores diriam que seria devida a essa tentativa efetivamente política de manter a dominação sobre esses povos ainda que existam muitas críticas a essa leitura chamada sociopolítica eu vou mencionar algumas delas daqui a pouco eu queria nesse momento reter três desenvolvimentos que foram cruciais e que continuam sendo importantes até hoje aqui para a gente quais são eles a ideia de que a observação das religiões de matriz africana não deve ser restrita ao canomblé a uma manifestação que seria considerada superior por qualquer razão que seja ela porque não existem motivos para que isso seja comprovado antropologicamente segundo não efetivar nenhuma hierarquização a primeira é um corolado dessa segunda não efetivar nenhum tipo de hierarquização cultural em relação a esses diferentes a essas diferentes matrizes africanas seja ela abanto seja ela urbana elas sendo consideradas em pé de igualdade podendo ser e devendo ser estudadas como tal e aí a terceira decorrente desse desenvolvimento que é o fato de que a partir dos anos 70 para cá se estudou as inúmeras manifestações religiosas africanas de matriz africana no Brasil de maneira realmente inédita até então todos esses cultos vão ser alvo de todas as religiões vão ser alvo de inúmeras pesquisas em profundidade de diversos antropólogos que vão publicar suas etnografias como acontece até hoje então esses desenvolvimentos fundamentais realmente são devidos a essa vertente chamada sociopolítica de interpretação de qualquer forma todas essas leituras todos esses estudos sobre os quais eu falei até aqui eles podem ser considerados de uma forma comparativa e unindo aquilo que eles têm de comum ainda que seja óbvio que eles têm muitas diferenças entre eles mas os primeiros deles eles estavam interessados especificamente nesse conceito essa ideia de sobrevivências ou seja vamos estudar as religiões de matriz africana no Brasil por quê? porque elas estão desaparecendo porque elas vão sumir esse era um pressuposto necessário dessa primeira geração de estudiosos e a gente deve catalogar essas religiões antes que elas desapareçam isso fazia com que os primeiros estudos fossem voltados sobre a maneira as manifestações culturais e a ritualística também das religiões de matriz africana não só os rituais a mitologia suas formas de representação próprias mesmo que tivesse aquela série de empecilhos de impedimentos que eu falei o mais interessante que a gente lê hoje em dia Nina Rodrigues Arthur Ramos e outros autores é o fato de que ali tem informações etnográficas muito valiosas que elas podem ser extraídas de alguma maneira se a gente tira esse ranço evolucionista que está lá presente a atuação desses primeiros estudiosos que vai ser questionada por essa segunda ordem de pesquisa eu já estou primeiro dizendo aqui dos tanto os culturalistas até na verdade com Herzog quanto aqueles da biologia médica que mais ou menos se interessam da mesma maneira dessa caça de sobrevivências nas religiões de matéria africana e claro que os primeiros autores eles até inclusive faziam essa pesquisa para acelerar esse processo Nina Rodrigues isso era bastante óbvio ele queria estudar as religiões de matéria africana para acelerar o seu processo a desaparição porque ele estava comprometido com o que ele considerava o avanço da nação Herzog que não vai ter esse problema ainda assim está interessado em estudar essa desaparição porque ele também imaginava que infelizmente no caso dele essas religiões iriam desaparecer claro estavam os dois errados como a gente vê a geração seguinte vai criticar essa primeira essas duas primeiras na verdade por dizer que eles consideram de fato as religiões como algo morto praticamente eles chamavam os primeiros de colecionadores de antiguidades eles diziam não ao contrário essas religiões são reais são vivas elas tem suas razões de existir de estarem aqui até hoje e quais são essas razões eles vão colocar é o conjunto de transformações pelas quais a própria sociedade brasileira está passando então ou seja é como se essa segunda interpretação que é a sociológica ela fizesse da necessidade de virtude ou seja se nós não podemos dizer que a sociedade brasileira está efetivamente destruindo acabando com as religiões de matriz africana vamos dizer que elas só continuam existindo por causa dessas modificações por causa dessa nova configuração da sociedade brasileira que se modernizava que se industrializava velozmente e daí a importância desses cultos que não eram também como o candomblé a umbanda a macumba e a ligação que elas teriam com a rua em vez do espaço rural o espaço urbano em vez do espaço rural mas ambas tem como a gente vai ver esse problema um problema principal que é o de de uma certa forma reduzir a existência das religiões a algo que lhes é necessariamente externo extrínseco por que elas ainda existem por que elas não desapareceram porque outra coisa fez com que elas continuassem existindo ou porque outra coisa está caminhando na direção de extingui-las essa segunda esse segundo tipo de interpretação que eu coloquei aqui chamando de reflexiva na verdade de reflexos ela vai fazer essa conexão entre a religião e uma ordem social abrangente pensando essa ligação ora como um mecanismo adaptativo ou seja a religião é uma forma das populações negras se adaptarem a essas mudanças ora como esse instrumento político que eu falei ambíguo que pode ser de resistência que pode ser de conformidade de subordinação o problema então dessa especificamente também dessa segunda leitura é essa caracterização das religiões matriz africana exclusivamente enquanto partes e partes subordinadas a um todo a uma totalidade maior que elas necessariamente maior superior a elas que seria a sociedade brasileira esse grande leviatã de uma certa forma os termos que eles usam eu anotei alguns aqui são muito interessantes porque indicam realmente essa posição subordinada das religiões mas não só essa posição subordinada mas a unidirecionalidade dessa ligação então as religiões são o que? eles dizem são expressões são analogias são metáforas são reflexos indícios corolários inversões máscaras dramatizações retóricas representações adaptações ou seja são unidades que existem enquanto reprodução de algo para falar como dirkay anterior exterior e coercitivo a elas mesmas bem século XIX a sociedade em contrapartida a ela vão ser concedidas todas as benesses da análise antropológica a sociedade é global é complexa é abrangente é ampla é envolvente é dominante ela atua como um todo um conjunto e ela situa contextualiza afeta integra estrutura penetra localiza condiciona fornece o cenário se projeta sobre as religiões fica bastante clara a maneira frágil pela qual as religiões acabam sendo concebidas com essa visão e principalmente aqui essa ideia de uma disparidade de princípio mesmo as religiões estariam nesse plano etéreo simbólico representacional cultural muito pouco denso muito pouco empírico na visão dessa linha sociopolítica enquanto a sociedade não a sociedade está no nível do real a sociedade tem sua existência concreta as relações pessoais as estruturas efetivamente estrutura social no sentido bem de estruturar o funcionalismo britânico que não à toa é uma das principais influências ela e depois a antropologia simbólica também desses estudiosos da década de 70 e em diante o que existe efetivamente estrutura de classe poder dominação essa linha mesmo dos antropólogos que é bastante sociologizante dessa forma vai ter também os seus problemas que a gente vai chegar porque ela termina nessa espécie de um materialismo vulgar ou seja essa leitura sociopolítica dela transforma a religião única e exclusivamente numa ferramenta num utilitário para que os povos usam essas religiões qual é a função que essas religiões vão exercer diante dessa realidade que a gente sabe que é concreta a realidade era bem dada para esses estudiosos e isso mesmo tendo feito o trabalho de campo é impressionante mas o que que impediria essa leitura de que as religiões seriam nada mais do que um conjunto de símbolos disponíveis para o uso do seu ao seu bel prazer pelos indivíduos que fazem parte das religiões dessa forma de fato utilitária que é uma leitura de fato empobrecedora porque limita a compreensão da existência religiosa àquilo que você tem a ganhar de dentro da religião como é que você pode usar a sua religião para sobreviver ou como é que outras pessoas podem usar a sua religião para te dominar efetivamente tem aí a instrumentalização da religião nada impede uma leitura inversa porque não haveria porque não não poderia haver uma influência dos cultos das religiões matriz africana sobre esse construto que não é que ele seja falso isso é muito importante não é que a sociedade não exista ou que ela seja também etérea mas é que ela tenha suas propriedades e da forma como ela é constituída e aqui eu me ligo com aquela distinção lá do início de porque que a gente fala hoje em dia mais em matriz africana menos em afro-brasileiras como que se constitui esse Brasil o que que é Brasil e se a gente está estudando efetivamente religiões de matriz africana como os membros dessas religiões constituem aquilo que conta como essa totalidade as quais eles de fato podem estar também sujeitos não é que não existe dominação que também ela não seja possível de ser analisada combatida mas que quando se considera as formas próprias de conceptualização dos membros dessas religiões é possível que surja uma sociedade muito diferente dessa que se estava imaginando ser totalitária totalitária totalizante abrangente muito maior muito mais real do que a existência das religiões ou seja por que que os cultos não poderiam ser pensados como componentes da sociedade e não só como essas partes necessariamente sobredeterminadas por ela e por que que não poderia ocorrer essa influência dos cultos também na sociedade ainda que de uma forma menor como a gente vai ver lá na frente a antropologia sempre foi de uma certa forma caracterizada pelo estudo dessas considerações chamadas dessas populações consideradas marginais ou marginalizadas o que eu estou dizendo aqui é que eu não estou protestando contra essa caracterização e dizendo o contrário veja só como o candomblé e as religiões de matriz africana são absolutamente centrais para a sociedade brasileira e são eles que definem o que é a sociedade brasileira porque isso seria uma inversão simples e provavelmente tão falsa tão frágil quanto a primeira a questão é que é possível fazer uma leitura menor e nesse sentido uma leitura minoritária do candomblé e das demais religiões de matriz africana para que ela funcione de uma outra forma para que essas religiões existam e possam ser caracterizadas de outra maneira em relação à sociedade brasileira que não enquanto meras partes sobredeterminadas e por que principalmente porque essas próprias religiões e aqui é um ponto crucial importante lembrar e que distingue a aula de hoje das demais que vocês tiveram praticamente nesse curso até agora que aqui a gente está falando de uma religião que não é uma religião cristã e isso é fundamental e faz toda a diferença para a análise também das religiões de matriz africana então não dá para pensar as religiões de matriz africana também como a trompologia da religião que se constituiu e é pensada e criada para estudar o cristianismo a gente sempre tem que pensar isso tem que levar em consideração que a antropologia da religião ela surgiu basicamente para estudar o cristianismo e já as religiões de matriz africana sempre foram estudadas de uma certa forma como se estudou quaisquer outras práticas de quaisquer outros grupos com que a antropologia tem lidado desde sua criação então as religiões de matriz africana elas não almejam esse papel central esse lugar central então é importante notar para a gente não fazer essa inversão então a gente vai colocar as religiões de matriz africana no centro não é isso de uma certa forma é mantê-las nesse lado minoritário ao qual elas justamente também não almejam essa centralidade mas descobrir as potências próprias que essa existência minoritária pode ter e minoritária eu digo aqui exatamente como elogio não é de forma alguma uma crítica justamente porque a gente tem um excesso de centralidade de centralização e as religiões de matriz africana diferente do cristianismo que a gente sempre viu aqui como vocês viram nas análises das outras aulas elas não são religiões de apostasia elas não exigem que uma pessoa reivindique de seu pertencimento a outra realidade religiosa até muito pelo contrário na verdade no candomblé sempre costumou ser assim as pessoas eram católicas e membros do candomblé isso nunca foi nenhum problema para eles geralmente é problema para o censo para o estado e quando eu digo minoritário aqui é um minoritário num duplo sentido principalmente qualitativo e político porque não se trata de uma minoria necessariamente numérica assim como mulheres podem ser por exemplo uma maioria numérica na sociedade brasileira ainda assim existe um devir minoritário muito forte das mulheres e da feminilidade que leva justamente a existência a necessidade do feminismo e as formas de combater as maneiras de dominação então encará-las como minoritárias e ver o tipo de contribuição que uma existência um pensamento uma religião minoritária pode conferir as outras inclusive o estudo das outras religiões isso é uma coisa muito interessante que pouca gente faz também esse estudo comparativo efetivo dos pertencimentos dos membros dos terreiros a outras religiões se não me engano a Renata falou a respeito do trânsito religioso na primeira aula que é muito importante e muito interessante de pensar como o trânsito se dá em relação aos membros das religiões de matriz africana e do pentecostalismo principalmente que para eles costuma ser com digamos às vezes muito pouco dramático e muito pendular sem nenhum problema já do outro lado não da perspectiva pentecostal ao contrário mas isso a gente talvez possa deixar para discussão vou passar então para lidar aqui com três deslocamentos fundamentais que a gente pode analisar aqui o primeiro é a passagem do estudo das relações internas aos cultos para as chamadas relações externas isso é uma das vantagens daquela segunda linha sociopolítica ali passou a se estudar efetivamente como os terreiros existem em sua realidade social mais ampla como é o mundo do trabalho dessas pessoas como é o mundo que não fica limitado às festas religiosas inclusive em função dessa primeira geração ter estudado especificamente às festas também e cada vez mais passou a se ter uma antropologia que não ficava limitada ao estudo apenas dessas chamadas manifestações mais conspícuas das religiões matriz africana ou seja aquilo que os membros das religiões africanas querem mostrar para todo mundo era o que prioritariamente os antropólogos estudavam e aquilo que eles não necessariamente querem mostrar para todo mundo mas que eles não se incomodam em compartilhar com os antropólogos porque ninguém aqui é investigador também de detetive segundo deslocamento muito importante que a gente viu dos estudos até aqui tem uma concentração dos cultos menos sincréticos para os considerados mais sincréticos então inicialmente existia essa chamada mística da pureza da religião que seria o candomblé que seria efetivamente o único bastião da África no Brasil e como vimos isso deixa de fazer sentido e todas as religiões podem ser estudadas realmente sem nenhum problema ainda que isso não signifique que não existam sincretismos hibridizações ecletismos como é o termo que a Ordepe Serra gosta de usar também para algum tipo de religião para a Umbanda principalmente porque o repertório dessas religiões também não vem do nada existem efetivamente relações históricas e causais que podem ser analisadas mas elas precisam ser efetivamente descritas pesquisadas terceiro deslocamento é esse deslocamento contemporâneo final dos modelos de compreensão analítica porque a gente vai chegar finalmente àquela questão crucial que eu falei que foi definida desde o início dos estudos por Rina Rodrigues e companhia que era essa estranheza da permanência das religiões em solo nacional os estudos contemporâneos eles colocam a ideia de que eles colocam a ideia de que não existe nenhum motivo para questionar a permanência a existência contínua dessas religiões em território nacional ainda que a sociedade com certeza seja diferente ainda que essas próprias religiões com certeza tenham se transformado a teoria do desencantamento do mundo muito caro normalmente aos sociólogos de uma certa forma não só não se confirmou como às vezes foi até revertida então por exemplo o próprio Bastide que supunha que as outras religiões principalmente mais sincréticas desapareceriam ao longo do tempo necessariamente e a Umbanda que era a aposta dele se transformaria na religião nacional porque ela teria ligação com essa ideia de valorização da marginalidade que seria um dos traços da cultura brasileira isso também não se confirmou em determinada medida porque os candomblés que se imaginava que se umbandizariam de uma certa forma cada vez mais progressivamente o que aconteceu com eles foi o contrário nesse processo curioso e genial e também paralelo ao que acontece na etnologia de reafricanização na etnologia indígena a gente viu isso também com os índios do nordeste principalmente imaginava-se que então realmente com o progresso da civilização eles inevitavelmente vão se transformar em proletários camponeses ribeirinhos e vão sendo claramente vão deixar de ser índios e o que aconteceu foi o contrário cada vez mais pessoas foram redescobrindo reinventando criativamente as suas origens indígenas mesma coisa aconteceu com as religiões de matriz africana no Brasil cada vez mais as pessoas foram atrás de suas o que consideram suas raízes essas matrizes que eu estou chamando aqui e foram fazer cursos de línguas e aprender que aquelas cantigas que eles cantavam já há décadas nos seus terreiros tinham determinados sentidos e foram alterando os nomes das suas divindades os nomes de seus terreiros para se reaproximar com a África em vez de se reafastar é claro que esses dois movimentos tem grandes conexões com eventos sociais políticos globais e nacionais mas não só e não de maneira sobredeterminante porque esse é o ponto central que a gente tem que lembrar existem também determinados eventos e acontecimentos próprios a lógica interna dessas religiões que fazem com que dado determinada dado determinado cenário essas potencialidades que haviam ali começam a poder aflorar encontram espaço para aflorar e as pessoas se reinventam criativamente continuamente é claro que esses dois modelos iniciais que eu falei tanto da análise das sobrevivências quanto da análise dos reflexos eles foram construídos como crítica um do outro eles têm diferenças brutais entre os dois mas em comum eles têm essa ideia de que eu falei que é um determinado reducionismo em relação à realidade dessas religiões como lidar com ele de uma forma que também não seja reduzir as religiões a elas mesmas por assim dizer vamos estender um pouquinho mas eu estou terminando a análise da as análises contemporâneas da antropologia elas pelo menos aquelas que a gente tem feito aqui no museu mas também em vários outros lugares do Brasil vários pesquisadores atentam para um princípio crucial para lidar com esse problema do reducionismo o chamado princípio de redução o princípio de redução não significa isso que eu comentei que nós deveríamos reduzir então a religião digamos a ela mesma porque assim a gente estaria chegando numa teologia e não propriamente numa antropologia o exemplo um dos exemplos fundamentais e mais importante que a gente pode ver é o exemplo da crença que é um exemplo com o qual os antropólogos em geral se defrontam também quando vão estudar as religiões de matriz africana é alguém que normalmente sem se reconhecer muito de antropologia vira para você e pergunta mas vem cá afinal de contas você acredita ou você não acredita nessas coisas que acontecem nas religiões e a melhor resposta para essa pergunta claro não é nem a dizer que acredita nem a dizer que não acredita mas sim de elaborar um trabalho a partir da premissa de que não há razão para partir da descrença ou seja é conseguir extrair as consequências dessa formulação e desse tipo de pensamento se nós não partimos da descrença se nós não partimos do ceticismo e da certeza absoluta de que nada disso exista o que a gente descobre e também não quer dizer que a gente vai chegar na crença que a gente vai chegar numa teologia nesse ambiente de religiões mas colocar a pergunta dessa forma abre o espaço para a investigação e abre o espaço para a investigação inclusive para a pergunta a respeito do essa pergunta acreditar ou não acreditar faz sentido nas religiões de matriz africana essa pergunta só é possível quando a gente não parte do pressuposto de que elas não existam e também quando a gente não parte do pressuposto de que é óbvio que elas existem isso costuma ser um problema quando também os antropólogos se veem com a necessidade de se defrontar com posições internas aos terreiros o antropólogo pode ser interpelado pelos membros dessas religiões e afinal de contas você acredita não acredita ou melhor você não quer fazer uma iniciação ou você não pensa em fazer uma iniciação e existe toda uma discussão a Aparecida falou um pouco sobre isso ontem naquele caso antropologia e missionarismo da necessidade de você ser iniciado ou você não ser iniciado para realizar a pesquisa que mais uma vez é uma questão em aberto ela não tem nenhum valor em si como resposta que tem ou não tem que ser iniciada mas o princípio de redução de que eu falava ele é muito importante porque ele é duplo também ele não significa ele é claro significa que a gente não deve partir dessas reduções mas ele também não significa que necessariamente a gente não possa fazer nenhuma redução porque reduções também são necessárias para o exercício antropológico mas o princípio de redução vai dizer o que? quando que a gente deve fazer essas reduções essas abreviações esses cortes essas simplificações quando elas nos levarem a outras irreduções quando elas permitirem que a gente exponha relate outras singularidades específicas aquelas religiões que a gente está estudando às vezes isso só é possível com esses atalhos também eles são necessários eu fico pensando na figura de uma dobradura como um origami por exemplo como se o que a gente tivesse que fazer enquanto antropólogos não seria normalmente o Eduardo Vieira de Castro que fala isso não precisamos explicar mas o que precisamos fazer necessariamente é desexplicar o verbo explicar tem essa faz parte do radical dele essa a dobra em um origami ele justamente é isso uma folha de papel com várias dobras e explicar seria você abrir toda a folha e ver olha só como eu faço essa dobra desexplicar seria eu preciso fazer uma pequena desdobradura aqui para dobrar esse papel de outra forma e chegar num outro desenho olha que tipo de desenho eu consigo chegar aqui e olha como ele tem um contato de uma certa forma estrutural com aquele primeiro desenho com aquela primeira forma que só foi revelado porque eu tive que fazer um pequeno atalho e tive que fazer uma nova e você assim descobre uma nova singularidade a complexidade em si dessas religiões e das realidades que o antropólogo estuda ela também não é uma característica digamos própria do objeto digamos é claro que o candomblé também é tão complexo quanto a sociedade envolvente porque tudo é complexo mas aí não se disse nada mas é uma complexidade que é específica e é singular se o candomblé é complexo como ele é complexo quais são as complexidades dele e como essas complexidades são diferentes de outras complexidades de outras religiões da sociedade na qual o candomblé está imerso também nessa perspectiva assim a gente escapa tanto da ideia de que a gente teria uma diferença absoluta e irredutível que é o domínio do teólogo quanto uma universalidade absoluta que em geral é pouco informativa claro isso tudo é complexo isso está ligado a essa ideia da antropologia contemporânea que a gente vê que é essa renúncia dos grandes divisores que são vários aqui eu vou falar apenas de um que é o divisor entre tradicional e moderno ou simples e complexo que em geral eram pensados os objetos da antropologia antropologia estuda sociedade simples depois passou a sociedade complexa ou preferencialmente dama sociedade sociedades tradicionais e não sociedades modernas e precisamos de uma outra antropologia para ajudar as sociedades modernas recusando essas divisões grandes e colocando realmente todos os fenômenos estudados no mesmo plano de imanência que permitam que eles sejam comparados o que a gente consegue extrair daí terminando terminando agora daqueles modelos que eu passei do médico biológico culturalista sociológico a gente teria talvez um agora chamado de um relacionalismo da antropologia contemporânea principalmente a obra da Marilyn Strattern acho que um dos seus principais avatares que fala que a antropologia a respeito das outras sociedades sobre as outras sociedades deve levar precisa levar necessariamente em conta a antropologia da própria sociedade que faz aquela pergunta que faz aquela investigação e daí a importância daquilo que eu comentei de como se pensar a antropologia da religião como pensar uma antropologia da religião que escape a sua matriz cristã e algo que a Strattern diz é isso o que a gente faz efetivamente é descrever o mundo e a gente descreve o mundo colocando coisas em relações e em relações que só podem ser relações similares como aquelas entre as palavras definidas num dicionário o que é um dicionário um dicionário é uma forma de dar definição das palavras com outras palavras e a definição de uma palavra com outras palavras ela só pode ser dada em função daquelas outras palavras que também vão ser definidas nos dicionários no dicionário por outras palavras e a gente tem um ciclo contínuo que é uma forma de se movimentar efetivamente nesse universo a gente vai ter que interromper a gravação aqui por causa do limite de tempo mas vamos abrir para a pergunta desculpem um pouco avançado da hora fiquem à vontade quem não puder ficar quem puder ficar agradeço bastante e desculpa que eu não consegui chegar efetivamente no conteúdo mais das religiões matriz africana no Brasil mas a ideia era se entrar nos estudos a gente pode conversar mais agora na fala nas perguntas de vocês obrigado pela atenção aplausos 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 aplausos